E foi enterrado hoje à tarde o corpo do idoso de 74 anos morto a pauladas dentro de um asilo em Tanabi. O suspeito de cometer o crime é outro idoso de 87 anos que foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o motivo do crime seria porque o agressor acreditava que a vítima teria furtado seus pertences. Ele atacou o colega dentro do banheiro com um pedaço de madeira. A vítima morreu ali no local. Ele foi preso e encaminhado a DEIC de Rio Preto.